Boa tarde ou bom dia ou boa noite, na hora que você estiver assistindo o vídeo, o reteste forçado, sim. O R32, cara lá, ele subiu muito bem, dá pra ver que foi muito prejudicado por problema técnico na época. Então, o que aconteceu? Virou a frente do R33, então a gente botou o R33 pra ver se vai virar igual ou não. Se virasse abaixo, a gente não faria a gravação. Agora, como virou acima aí, você já adianta que sim, virou a frente do R32, que era natural. Mas a boa notícia é que eu não preciso fazer R34, R35 e os outros GT-R vão ficar lá. Ainda bem, então ficou mais equilibrado. Bom, vamos ver a reação, botando seus 343 cavalos, se não me engano. 341, não, 326 cavalos, não me lembro mais. Torque 43.4 e câmbio manual de 5 marchas, se não me engano. Ó, faltou uma ideia da pressa, né? E o peso dele é 1440 quilos. Vamos ver a reação. É um cara lendário, um cara bem bacana, né? Ó a raviada. Lógico, virou uns dois minutos, ó, vai cacetada, mas... Lembre-se que era pré, porque esse cara não foi prejudicado por atualização dinâmica ou problema técnico. Ele foi dentro do normal, né? Só que o que acontece? O R32 tirou muito bem, então foi forçado agora. Desse R33, de novo. Desse R33, de novo. Depois desse, só os caras que foram prejudicados por atualização dinâmica. Dinâmica, né? Então agora vamos ver. Ó a raviada! Né? Tem que ver. Aliás, o Zantel também, é um carro, olha, o Skadal tem seus fãs. Né? Seja R32, R33, R34, o moderno GTR, R35, que não é Skadal ainda. Que na Skadal também tem seus fãs. Né? Que eu sei os fãs, né? Então vamos seguir aqui. Ó o Pocu. Ó a raviada! E agora vamos parejando o pinheirinho, o ferraduro, a laranjinha, o bico, qualquer cara. Ah, se quiser saber se o motor tem bato de ferro, da família RB e outro babá, vou recomendar o link antigo e tal do vídeo, tá? Porque esse, né? Lembrando que é um reteste forçado, tá? O reteste foi forçado. Inclusive acabou, né? Vocês vão ver que na próxima semana vai ter vídeo da Nation Manufaktur seguido, todo dia. Até eu ajeitar o calendário. Né? Lembrando que tem o meu aniversário, né? Ainda na semana que vem. Vai ser o... O cão chupando manga, literalmente. Mas enfim. Literalmente. Não, literalmente. Mas enfim, a gente tem que seguir. Cravando a bota. Clementinho, cravando a bota. Arrgada. Vamos ver. Tempo de volta. Um minuto. Cinquenta e seis segundos. E quinhentos e setenta e um milésimos. Eu disse que tá mancado aqui. Fudi com o rabiado. Desculpa, galera. Errei aqui. Um minuto. Cinquenta e seis. Quinhentos e setenta e um milésimos. Vou parar aqui pra não dar problema. Deixou ele na centésima. Vigésima posição. Vigésima primeira posição. Atrás do arco de seis. E na frente do Porsche 911. Carreira RS Club Sport. Então, é um tempo bom. E sim. Não precisei fazer o reteste do R34. Ufa. Dos outros. E também. Né. Já. Inserro. Deu aqui por uma vez. Os caras que tiveram. Cosa. Bom, galera. É isso. Se gostaram do vídeo, dê aquele like básico. E até a próxima. Tchau.